Nesta segunda-feira teve início oficialmente o ano legislativo. Em mensagem ao Congresso Nacional, o Executivo reforçou as prioridades para 2020. Do lado de fora do Congresso, os tradicionais 21 tiros de canhão e a revista As Tropas marcaram o início dos trabalhos do Poder Legislativo em 2020. Declaro aberta a sessão solene. E do lado de dentro, no plenário da Câmara, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, iniciou a sessão ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e dos representantes do Judiciário e do Executivo. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, entregou a mensagem do governo federal aos parlamentares. O texto, lido pela primeira secretária da mesa, destacou a importância estratégica do Brasil continuar o processo de inclusão na OCDE. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e apontou também os avanços do país em 2019. Nossa taxa básica de juros, Selic, está em níveis mínimos históricos. A inflação sob controle. A Bolsa bateu sucessivos recordes e o risco Brasil diminuiu significativamente. Na mensagem enviada ao Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro pediu que os parlamentares coloquem em pauta projetos importantes para a economia do país, como a reforma tributária, a privatização da Eletrobras, a autonomia do Banco Central e o Pacto Federativo. As reformas continuarão. Nenhum governo, nenhum governo nas últimas décadas do Brasil enviou reforma previdenciária, reforma do Pacto Federativo. Estamos trabalhando na reforma tributária e estamos trabalhando na reforma legislativa.